Boa noite, boa madrugada para você, aqui é o Pastor Missionário de Deus, no programa Momento é de Deus. Estamos aqui, acabamos de apresentar agora o Pastor Tiago, né? Tiago Melo. Qual a igreja do Pastor Tiago? Ministério Colheita da Ressurreição em Seis de Mães. Rua Manuel Reis, número 309, em frente a material de construção de Melo. Olha só que maravilha. E do lado tem aqui o compositor, o amigo Enoque Reves. Como é que foi o programa hoje do Momento é de Deus em sua vida, em 1993? Muito bom, formidado. Muito bom. Você indica? Indico para todos os cantores, bem, pastores, pregadores, bem. E quem quiser levar o Pastor Renato, como é que faz? Tem cachê? Tem cachê? Tem cachê? É. O cachê é almas sendo ganhos para Jesus, né? É Deus movimentando a igreja, esse é o cachê. Isso aí. E tem os dias de culto, pastor? Terça, quarta, sexta, sábado e domingo. Tem culto quase a semana toda para você não ser desviada, cara. É de quem? É de Deus. Vai de casa. É de Deus.